Imagina ganhar grama por existir, eu falo assim, não vale a pena? Vale né, o dedeque? Mas não é só bem assim, né? Não é bem assim, né? Fazer um arcão da massa, bora então Boa tarde, Marquinhos, e se responder essa pergunta, eu escrevo o Prime Como aprendo a jogar com a tela solta? Zoinho, pode parecer meio estranho a minha resposta, mas é literalmente isso Você só precisa jogar com a tela solta Então você vai tirar a tela presa e jogar Na prática, tira a tela e joga, aí vai acostumando Saiba usar o mouse, né? Pode usar o mouse de ladinho E outra dica é você ficar apertando F1 pra se realocar F2, F3, F4, F5 pra você ver os aliados Só não tem outra coisa, né? O que é a tela presa? A tela presa é você jogando assim, ó Ó a tela presa Tô tentando olhar pro cara do lado e não consigo, ó Porque minha tela tá presa Vou mostrar esse exemplo pra ele, galera Aí a tela solta, ó Ó a tela solta Eu vendo as coisas, ó Uau Fala, meu mano Renato Fala, meu mano Marcos Coisa linda Olha, ele tá de debochado ainda Não deu B Se ele ficar mais uma wave, ele é louco Eu vou ficar aqui na torre pra te sair e aplicar Mas ele vai fazer isso Quem poderia mandar um beijo para minha princesa vivinho aqui esta do doido Na hora, peraí Ice gun aqui, hein, mano 500, nós de Goiás nunca vimos tanta água igual nós tá vendo agora Tru da tru, mano Eu tô dormindo, tá chovendo Eu tô acordando, tá chovendo Tá chovendo até uns 4 dias seguidos, né, mano? Ele sabe de algo, mano Acho que ele vai só me ultar aqui Socorro, Marquinho Eu não mato ele, Renatinho Mas por você eu vou até o final, velho Mata sim, cara Mata muito Eu falo que eu não mato ele Mas por você eu vou até o final Mata ele sim, Marquinho Não joga como gatinho, não, mano Vai jogar como leão, mano E digo mais, tu mata ela ainda, velho Ele me mata se ele virar em mim É só ele virar em mim Isso, garoto Boa Isso aí Tá vendo? Jogou como leão, Marquinho Se tu tivesse sido um gatinho, você não tinha morrido, velho Valeu, Renatinho Confesso que a sua motivação me ativou Vamos rugir? Caralho A Diana farmou minha jungle e o Aronguijo está indo formar dela, mano Então vai ser um suquinho a ser feito, né? Ué, mas não estou entendendo meu Zed, não Bora, 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 bora Sem minion Mas eu só vi a cabecinha, velho Dois bunda para chegar Caraca Tá tranquilo, não ia lutar, não Vamos te ter dois top? Vambora Entendi, né, que entendi Vou tentar de novo, peraí Vai, gente Quase, hein, mano E pior que nós jogamos mó bem, velho Você viu? Nós jogou bem, velho É mais gostoso quando, de geral, vai interagindo Quando o chat toma vida própria Quando o chat toma vida própria, assim, também é mais gostoso ainda, mano Interagindo entre si Será que eu tenho que matar esse mano? Vai, mano, vai, vai, aí, ô Marquinhos, continua aí que eu dou um W na toa e a gente vai matar ele Estou esquecendo que o Zed vai matar ele Vamos lá, vamos lá, Inácio Vamos lá, vamos lá, vamos lá Para você, o LoL dura mais quanto tempo? Quanto tempo ele quiser, mano Galera, eu acho Eu não duvido nada o LoL ter 30 anos 40 anos É o que eu falei no dia, né, mano É que o esporte eletrônico, ele já é o futuro Já é o presente E, mano, a tendência é só manter, velho Os caras só vão acabar quando eles quiserem Qual que é o jogo forte, mais coisa assim, mais... Será que é o futebol? É Como é que eu posso dizer, mano? Que mais tá consistente, que mais tá... Isso, o W é popular, mano Será que o LoL vai ser o LoL do esporte, mano? Você tá perguntando o mais popular do esporte eletrônico, no geral? É, é Ah, é futebol, porra Eu acho O futebol é o futebol mesmo, né? Parece que é Acho que é o CS, né? Caralho, mas A gente jogar também, nem sim, como sorte Pode fazer tudo sozinho Caralho, Renate Joguei pra caralho, viado Fazia tempo A gente jogava assim Mu Online também já existe há muito tempo Pô, eu jogava Mu, mano Mu Online e Mu Way Mu era da hora Massa, mano Maneiro como que o jogo é Assim Cancelei Quatro segundos pro meu R, mate Caralho Caralho Outezinha pra comemorar, caralho Esse ano tá ensabuado, hein, mano? Tu tá jogando bonito, velho Tu tá jogando bonito Vou flashar, flash pra comemorar Vou flashar também, vou flashar também Flash, flash, foda Flashzinho pro Prime, família dos capais lá, ó Ah, eu não tenho umute agora Não, parei, parei Fiquei louco, mano Bora, mano Se quiser deixar o follow, fica à vontade Streamo todos os dias A partir das 10 da manhã, mano Vai dar merda aqui, eu acho Vou desanimar do céu, velho Valeu pelo apoio Morri Valeu Biluga, cuidado Ai Peraí E brigadão pelo ressambo com o noz aí também, fio Tive que eu tá, mano Fiquei comendo Tá estranho isso aqui, hein, mano Tá diferente, né, mano O Zed tá top Ele falou que nunca mais ia voltar a top Só que ele não sai de lá É, mentiroso Não O Soraka tá chato, hein, mano Vou tentar roubar Ah, mano Deixa não, deixa não, deixa não Caralho, Renate, se eu morar fog Roubei na fog, mano Vambora Marquinhos, te ver jogar me dá uma sensação que o LOL não é um jogo tiltante Tua vibe é massa demais Parabéns Tamo junto, MBL Mas, mano, o Renate vai concordar Dá pra ver umas coisas bonitas no LOL, assim Tem um lado bonito do LOL legal, divertido Tem, mano O LOL Ele tem um lado Não é só tilt, mano Não é só stress O LOL, é o que eu falo Eu uso o LOL Eu usava o LOL, né Pra me estressar, mano Eu sempre vi o LOL como um lado Tá ligado E você estressava aonde antes? Conta pra galera No Tibia, pô Estressava porro no Tibia, mano No Tibia, o Tibia era foda Eu ficava muito estressado no Tibia Só que o LOL, ele era o Só escape Ele relaxava, velho É estranho, hein O lado de fora é lindo Valeu, G Silva Obrigadão pelo summon aí também Seja bem-vindo, meu lindo Caralho Ele bateu o cara numa passiva, velho Ah, saraquinha Nossa Parece que todo mundo é um papelzinho Que você só tá cortando, tá ligado, mano Sim, e aí se eu pegar uma varinha aqui Então o bagulho fica louco Pode pegar na minha, mano Você é uma amendoinha aí? É, na varinha Ela não é explosiva, não Ela usou o argumento da legislação Permite a... Ah, não consegui, velho Mas eu acho muito bem mesmo assim Ó, as bolinhas é a passiva, meu guirinho Tá vendo que vai ficar duas bolinhas nesse lobo Se eu der um auto-ataque vai dar um danão Então é a passiva do campeão Que é ou três auto-ataque Ou skill e auto-ataque Skill e auto-ataque contra Brocou três Bum Dá um big dan, né? E aí, acho que já vai Ibaro, hein, Renatinho Mito, brigadão pelo Prime aí também Seja bem-vindo, fião Caralho, gente, só acompanhou, hein, mano Toma, doidão Ó, mais cinquenta zonias Vai lá, então, né, Renatinho O importante é saber usar Vamos terminar esse assunto assim, né O importante é saber usar, Gabi Promoção Peguei o tão sonhado Diamante 4, mano Chegamos no elo do Megatron Oxi, parece que eu vi um negócio correndo aqui Caralho, mano Rala, Romeu, rala, velho Quero streamar aqui, mano Tá me atrapalhando, velho Tá me atrapalhando Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau